A obra começou em setembro de 2022 e tem previsão de término para dezembro deste ano O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dyer, informou que o acesso à estrada é o serviço que precisa ser finalizado O trecho ainda não recebeu a última camada de asfalto e a sinalização O serviço está sendo executado pela Construtora Continental Antes era bastante poeira, a gente até se sentia insegura, porque o guri e o meu filho saiam todas as manhãs para ir trabalhar E às vezes ele ficava na estrada, por causa do barro e isso ali Agora, a gente com a obra que foi feita ali, a gente passou muito trabalho Porque no momento que caíam as pedras, sempre entrava poeira, né? Mas a gente aguentou e agora está melhor, está bem melhor E vocês costumam utilizar muito essa... Sim, bastante, porque nós pertencemos à vila ali, né? A igreja, o clube, então a gente utiliza todos os dias quase, tanto para cá como para lá A pavimentação do primeiro trecho foi viabilizada por meio do Programa de Incentivo a Acessos Asfálticos do Governo Estadual A iniciativa permite que empresas forneçam parte do ICMS gerado para bancar obras No caso aqui da estrada de Vale Vênito, foram destinados 5 milhões pela Beira Rio Calçados E mais 500 mil pela Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma, a Campal No total, a via possui 6,5 km de extensão e a pavimentação está sendo feita em etapas O restante da estrada, que não foi asfaltada, apresenta buracos e pequenas pedras Além do barro, que é comum em dias de chuva Diante dessa situação, a expectativa da população é que o trecho com 3,5 km também receba a pavimentação Eu acredito que todo mundo tem uma expectativa grande, que logo comecem as obras, que asfaltem Porque assim, melhorou bastante a qualidade, principalmente a parte do tempo, assim, curtou o percurso, né Em menos tempo, e a parte que não foi asfaltada, como é que eu ia te dizer Principalmente nos dias de chuva, é bem precário, principalmente para quem tem carro antigo Ou para quem trabalha com trator, que aqui é uma zona rural, né Empresários estão aguardando a abertura de um novo edital do programa do governo estadual Para credenciar as empresas interessadas em custear o restante do asfaltamento A expectativa é que o investimento fique em torno de 7 milhões De acordo com o Dyer, ainda não há previsão para lançamento do novo edital do programa de incentivo a acessos asfálticos